Música Estimados irmãos e irmãs, por que sois tão medrosos? Ainda não tem desfé? Disse Jesus aos discípulos. E eles se perguntavam, quem é este a quem obedecem até o vento e o mar? O Evangelho deste domingo apresenta a passagem bíblica em que Jesus chama os discípulos para irem ao outro lado do mar. Onde estavam cidades da Decápole e de outras culturas, lugares diferentes. Ao anoitecer, em meio a agitação das águas e do vento, ele transmite um ensinamento de confiança na fé. Afastando o medo e trazendo tranquilidade. Sair de si e ir a lugares diferentes é sempre arriscado. Simbolicamente, Jesus mostra o longo caminho da missão da igreja e que a sua mensagem é para atingir todos os povos. Assim como procuramos fazer na pastoral da criança. Às vezes temos medo, a barca parece afundar, mas Cristo está no comando, no controle do barco, das ondas e do vento. Vamos avançar para os locais que mais precisam do nosso trabalho, a favor dos que mais necessitam de ajuda. Vamos sair do nosso comodismo, pois tem um mundo a ser evangelizado. Juntos, vencemos as dificuldades e vamos ao encontro dos que mais sofrem. Como nos motiva o Papa Francisco e a exemplo da vida da doutora Zilda, fundadora da pastoral da criança e da pastoral da pessoa idosa. Uma boa semana para todos vocês!